Bom dia, gente! Começando mais um dia, muito que bem cedida, acordei atrasada. Não acordei atrasada, mas eu tô atrasada porque, não sei, enfim, tô indo pegar o ônibus pra ir pra escola. Hoje é minha última semana de aula, tô muito feliz, por isso que eu decidi vou alugar pra vocês. Tô muito longe, acho que faltam 3 minutos, o ônibus passar, e eu ainda tô aqui, praticamente na rua de casa. É isso, mas eu vou conseguir pegar o ônibus, se Deus quiser. Eu e a Erika, eles tão dizendo almoçar o almoço das gatas. Não, eu vou comer uma coisa saudável, a Erika tá indo comprar besteira no Lidio, que ela só faz porcaria. Mentira, é porque eu não... Ai, hein. Deu, deletivo. A gente tá indo no Lidio. No Lidio? No Lidio! E a gente acabou de apresentar o nosso bar de história. Ficou uma bela de uma merda. Não tava, a Erika tava ótima. Ai, que perigoso. E, gente, tô tão aliviada, mas a gente foi o primeiro grupo. Eu e a Erika de grupo diferente, daí ela foi o último, eu fui o primeiro. Quase me morri. Quase me desespero, né, porque... Foi o último. O último de hoje, que vai ter, sei lá, outro dia. Enfim, é isso. Beijo. Já lançamos. É que vai embora, que ela não tem mais aulas hoje. E eu vou ter aula de inglês agora. Beijos. Outfit. Mil reais. Mil euros. Cada peça. Euros. Reais, não. Viu embora. Cheguei em casa... Não cheguei em casa, né. Tô aqui na frente de casa. Minha mãe ali, ó. Vindo do serviço. Eu tô aqui esperando ela. Mas, enfim, já cheguei praticamente em casa. A gente vai fazer amigo secreto em espanhol. E eu tô com medo de pegar alguém que eu não fale e... Mas, enfim, a gente só vai entregar as coisas quando a gente voltar de férias, que vai ser em... De janeiro. De janeiro. De janeiro. Ah, eu tô com medo. Se Deus quiser, né, porque imagina que não abro de casa. Eu tô com medo. Olha só um alto e ó. Gente... Gente... Vai fazer tudo de novo. Quem você quer tirado? Deve ter de novo, porque deu errado. E vai coisar. Aí tirei alguém de legal. A minha também é tipo... A do lado. É... Olá, galera. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá. A Isa, no final do período, vai ter 18, a espanhola. Ou seja, excelente. Então, são hoje 43. Vamos ter história à tarde. Ainda vamos ter português na nossa idade. Ela vai ter... Tá dormindo, é garota. E é isso. Aí eu vou assistir e depois vamos almoçar. A semana já tá a ser muito... A Isa tá muito excited com as aulas. See you on TikTok. É de Cana Maria. Bye. Gente, estou indo embora. Agora. O sol tá muito lindo. Ai, que linda. E a Erika vai ir pro terminal também, que ela vai embora de... Autobus. Bus. Autobus. Bus. Autobus. Bus. Beijos. Eu e a Erika são as duas cobras caninas. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Foi de hora. Estou esperando o ônibus passar, só que eu não sei se vai passar ou se já passou. Vou ficar aqui esperando até 8 horas. Gente, já são 8h05. Já é 8h03. E o ônibus não vem ainda. Vou esperar até 8h05. Se ele não vem, eu até 8h05. Não sei o que eu vou fazer. Vou ter que pedir um Uber. Mas eu não tô na internet. Mas é porque, tipo, não tem ninguém no ponto. Só eu. Então eu não tô assando que ele já passou. Se deu 8h05, ele não passou. Então eu tô voltando na minha casa, né? E eu não tenho crédito pra pedir o Uber. Agora estou muito feliz porque as amizades da Erika gostaram de mim e falaram que eu sou uma pessoa ótima. Mentira, ninguém falou que eu sou uma pessoa ótima, mas falaram que eu sou legal. E é isso. A gente vai no cinema. Tô muito feliz. Sexta-feira. Sexta-feira. Estrela do Almerangue. Nem veja o Almerangue. Nem veja o Almerangue. Eu nunca vi. Nem vou entender nada. Agora estou voltando pra minha aula. Hoje, quinta-feira, graças a Deus. Espero ansiosamente pra sexta-feira, o último dia de aula. Tô comendo um croissant de chocolate. Depois vou ter aula de mate. Nem quero saber minha nota, que foi horrível. Hora do almoço. E Erika, olha aqui essa porcaria que a Erika vai lançar. Eu super fitness. Vou comer um croissant de chocolate. E um chocolate. A gente tá aqui no banheiro. E agora a gente vai fazer um chocolate. Mas eu vou fazer xixi primeiro. Vou fazer um tour pela casa de banho. Porta. Aí, ó. É assim. A visão é assim, ó. Aí tem um banheiro. Banheiro. E banheiro. Aqui também tem um. Porém, esse e esse aqui não funcionam. Porque com o vídeo não dá, entendeu? Até porque, ó. Aí já tá aqui. Aqui não tá ninguém. E aqui tá aberto. E assim, o Covid aqui. Quem entrar aqui vai apanhar Covid. Assim, lógica bem boa. Assim, não esquece. O almoço é muito boa. Vou fazer um negocinho com a Isa. Vamos trocar a tel... Tô zoando. Vamos fazer um tour pelo nosso outfit, ó. Vem dezesseis. É, não sei quantos reais. Quem você vai colocar aqui. Quatro vezes seis. Quatro vezes seis. Quatro vezes seis. Seis, dois, vinte e quatro. Vinte e quatro reais. É caro. Não, mas é. Não é quatro. Porque eu... Vem dezesseis. Oi, galera. Eu amo esse vlog na escola. Vamos fazer um vlog, um tour pela escola. Todinha. O nosso vlog é este. É o D. D. Érica Daniela. Oh, isso que é esse? Não, tá tudo... Olha. Este, este é. Tá tudo com isso comigo, olha. Décimo é, Érica. No bloco D. Daniela. Agora só falta o G.U.M. Ai, gente, que lindo mosaico. Feito por mim. Vou colocar isso para dar grande. Vamos. Ó, o bloco C. Temos os alunos de ciências e discurso, acho. Lá no fundo é o bloco B. B. A. B. E. O E, o F ali atrás. É que é o D. É que é o bloco de arte. Aqui é o suposto de ciências, só que o ano passado eu tinha aqui. E eu andava em ciências. E isso tá tudo trocado, né? É de pena. Mas é tudo misturado. Yeah. Depois daqui, é uma área externa. É. Onde a Isa fica aí comendo todo dia. E é isso. Acho que ela é ali atrás. Dá lá para o pavilhão exterior. E lá dá para a saída. Ou ali também. A saída dá para lá. E ali no bloco B. É um dia eu almoçava. Almoçava, né? Porque agora a gata é rica e não almoça mais na escola. Liga, ela almoçava isso aqui. O almoço da gata. Vulgo. Era ela que falava que estava fazendo dieta. Atenciona. Isso é parte da minha dieta. A dieta vem traficada assim. Eu como agora e não como mais. Mais um dia. Mais um dia concluído. Mais um menos um e indo embora. Com sucesso. Com sucesso. Com muito éxito. E então ele vai embora. E é sobre. Exato. E a Erika vai ficar aqui na escola. Porque ela ama esse lugar. E eu vou embora. Último dia. Glória a Deus. Vim comprar croissant. A Erika veio comprar sei lá o que. Estou esperando. Eu não vou dar palhaço. Então. Um negócio. Só massa. Ai, filha dama. E é sobre. É sobre. E a gente não tem aula. Tipo. Eu tenho duas aulas. Tive três aulas hoje, na verdade. Nós estamos indo em casa. Para me trocar. E tomar banho. Me arrumar. E a gente vai ficar o outro. As 1h10. E agora é 1h08. 1h09. A gente ainda está aqui no meio do caminho. E a Erika está super atrás. Vou pegar a mão. Agora a gente está aqui esperando o ônibus. Desvendei o Papai Noel. Ele ali. Olha o povo ali. Olha o povo ali. Olha aqui. Esse de barba. E ali os súditos dele. Não. É alguém me processando. E a Erika chegou aqui. Onde a gente tinha que chegar. Olha. Aqui é onde a gente vai vir. Esquiar. Não é esquiar. Mas é outro nome. Mas eu não sei o nome. Depois a gente vai para o shopping assistir Miranha. E é isso, gente. Olha. Aqui tem várias coisinhas. Olha que bonitinho. Mas ainda não está aberto. É, vai aberto daqui a pouco. Vamos começar a ver. Aqui, ali, onde está o Papai Noel. E aqui é o negócio de coisa. Não vou gravar lá dentro. Porque tem ninguém para gravar. Chegamos no shopping para assistir Miranha. Estão aqui na Fnac. Acho que eu não posso filmar aqui, né? Mas a gente filmou, estou nele. Não quero. Manda para o céu. Muito difícil. Olha, olha. Olha, olha. Olha aí. Olha tudo. Tá. A Isa. Que isso buga, né? Ficar assim. A Isa aqui de novo. Buga também. Fica de lado. Tem a Isa. E essa aqui, eu não sei se tem a mão que eu tenho. Perfeito. Arte. E Erika. Gente, eu e a Erika vim assistir o Homem-Aranha. Só que a gente nem sabe. Eu só sei quem é o Homem-Aranha e ainda olha lá. Alguém sabe quem é ele, porfa? Eu vim assistir o Homem-Aranha. Eu só vim porque todo mundo quer assistir. Porque eu não sei. Eu nunca assisti na minha vida. É para eu ficar aqui junto no grupo. É porque eu sinto as paradas de turmada. Eu nunca assisti na minha vida. Erika, pelo menos, assistiu o penúltimo. Gente, Erika tá interna lá. Nem é a sala dela. Não pagou para estar aí. Saímos do filme. Aconselho, veja. Eu não sei nada, mas tipo assim, para quem vê Marvel em si, não entende aquilo tudo. Gente, eu fiquei à toa com as pessoas que apareceram lá. Só sabia o Hulk, né? Quem não conhece o Hulk, né? Pelo amor de Deus. Quem é o Hulk? Hulk. Quem é o Hulk? Não sei, acho que é aquele verde. O Boyford. Ah, o Hulk. Ela não sabia quem foi o Mulher que vai ser no próximo credito. Ela também não sabia. Eu acho que é quem foi isso. Eu só sei que eu sei quem é o Homem-Aranha e a Zendaya. O Homem-Aranha é o Hulk. De resto, eu não vou ter a mínima ideia de quem seja quem. Porém, muito bom. Eu cheguei em casa. Eu vou falar para vocês o que eu achei do filme, como foi e tudo. Como eu nunca tinha assistido o Homem-Aranha, eu não assisti nenhum, eu fiquei totalmente perdida. Tipo, não sei o nome de nenhum personagem, não sei nada. O único dos personagens que eu sei é a Zendaya e o Homem-Aranha, só que eu nem sei como que é o nome do Homem-Aranha. E nem conhecia também quem interpretava o Homem-Aranha. Eu sabia a Zendaya, a hora que ela apareceu, eu ainda fiquei tipo... O que ela tá fazendo aqui? Tirando isso, o filme é perfeito. Sério. Se vocês estiverem pensando em assistir, estiverem na dúvida, assistam, porque é perfeito. Muito lindo, me emocionei demais. Perfeito, não tenho palavras para escrever como o filme é bom. Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei gravar esse vídeo para vocês e vocês ocuparem minha semana e tudo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.